Olá, Enzos e Valentinas, Jennifers e Bens, como estamos? O que o passado separou e a vida uniu novamente, também separa sim de novo e tutupão? Esse é o caso de Jennifer Lopes e Ben Affleck. O casal que já tinha ficado junto no passado, voltou depois de anos. Anos mesmo, foram mais de 20 anos. E nessa retomada, ainda oficializaram com direito a casamento. Mas agora, em 2024, o divórcio vem aí. Não tá sabendo, não? Ó, vamos aproveitar e hoje vamos tirar a limpo qual é a situação do casal Ben Affleck e Jennifer Lopes. Teve até cancelamento de tour da Jennifer Lopes por problemas pessoais. E, muito importante, eu queria dedicar esse vídeo a Maria Eduarda Matos 5851. Porque ela fez muitos pedidos pra esse vídeo acontecer. Então, a mensagem que eu deixo aqui é nunca desista, sempre acredite nos seus sonhos. E, muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. O trailer desses dois, gente, é de longuíssima data. Porque eles se conheceram no final de 2001, no set do filme Jiggly. Que, em português, seria Contato de Risco. Porém, a Giló, Jennifer Lopes, era casada na época com o Chris Judd. Aí, ela ficava nesse papo, ai, a gente é só amigo. Ai, nossa, a gente é muito próximo. E, não só ela, né? Como ele também. Tipo, a gente é só amigo. Mas, no aniversário dela, em 24 de julho de 2002, eles foram vistos se beijando. Dois dias depois, ela já tava pedindo o divórcio pro Chris. E aí, ela e o Ben Affleck já começaram a namorar. Era uma paixão tão doida que, em novembro de 2002, o Ben Affleck fez parte do clipe dela. Que, pra mim, é uma das melhores músicas da carreira da Jennifer Lopes. Jenny from the Block. E, a coisa andou bem rápido, sabe? Porque, no mesmo mês, o Ben Affleck pediu a mão dela em casamento. Lá na casa da mãe dele. E, você sabe quanto custou o anel? Na época, em 2002, o anel custou um milhão de dólares. Você imagina na cotação atual? Paga um casamento em indiano, né? Só que, não durou nem o ano inteiro, depois do pedido de noivado. Mais especificamente, em julho de 2003, o Ben Affleck foi num clube de strip em Vancouver. E aí, depois que saiu a fofoca, a Jennifer Lopes não foi vista mais como um anel. Gente, ela deixou de desfilar um apartamento no dedo. E o pior de tudo é que eles iam se casar em novembro, um ano depois do pedido. Um dia antes da cerimônia, soltaram a nota do cancelamento. Sem mencionar o término, que só viria em janeiro de 2004. Abre aspas. Devido ao excesso de atenção da mídia em torno de nosso casamento, decidimos adiar a data. Quando nos vimos pensando seriamente em contratar três locais diferentes, por causa dos paparazzi, percebemos que algo estava errado. Começamos a sentir que o espírito daquele que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas, poderia ser comprometido. Sentimos que o que deveria ter sido um dia sagrado e alegre, poderia ser estragado para nós, nossa família e nossos amigos. E o retorno desse casal veio 17 anos depois. Ambos passaram por seus relacionamentos, tiveram filhos, casamentos e afins. E aí em 2021 as coisas mudaram de figura, ou melhor, né? Voltaram a ser como era antes. Em abril de 2021, duas semanas depois da Jennifer Lopes ter anunciado a separação dela com o A-Rod, que é um jogador de beisebol, um homem bem esquisito, acho que não tinha nada a ver com ela, o Ben Affleck foi visto saindo da casa da Jennifer Lopes. Mas, gente, a mulher é rápida, né? Meu Deus, e tá certa, bonita desse jeito. Aí eles viajaram juntos, pipipipopopó, aí teve uma foto de paparazzi, que foi bem parecida com a cena do clipe de Jennifer on the Block. Não, foi muito espontâneo. Nossa Senhora, eles nem pensaram que ia render um monte de manchete. Depois vieram as fotos pra todo mundo ver. Teve beijão e aconteceu no aniversário dela de 52 anos em um barco na França. Mais especificamente em julho de 2021. Gente, como que essa mulher tem 52 anos, né? Tem um vídeo aqui sobre a JLo, inclusive. Sobre ela passar azeite na cara e falar que esse é um segredo de beleza. Mas tá, julho de 2022, eles se casaram em Las Vegas. E depois, na Geórgia, foi uma festa de casamento que durou 3 dias. Uma coisa mais YouTube, mais casamento bilionário indiano, sabe? Inclusive, se você quiser se inteirar dessas festas, tem vídeo aqui no canal. Pode clicar aqui pra assistir depois desse. Já que eu tô falando de clicar, também eu vou te pedir pra deixar o botão do like. E tem um botão novo que o YouTube está testando neste canal. Que é o botão de hypar. Que quando você hypa um vídeo, ele ganha pontos. E esses pontos me jogam em um ranking. Que ajuda a divulgar o meu canal pra que eu possa crescer ainda mais. Então, por favor, você faz esse favor aqui para o seu cristal. E tal, tá? Muito obrigado. E aí, a Agiló deu um depoimento sobre como ela foi pedida em casamento dessa vez. Você já imaginou que seu maior sonho poderia se tornar realidade? Nossa, o maior sonho é um macho? Poxa, vamos ser mais ambiciosa, né? Mas isso foi o que ela escreveu lá no Instagram. Sábado à noite, enquanto estava no meu lugar favorito na Terra, tomando um banho de espuma, meu lindo amor se ajoelhou e me pediu em casamento. Fui pega totalmente desprevenida e apenas olhei em seus olhos sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Oh, Ben! Tentando colocar na minha cabeça o fato de que depois de 20 anos isso estava acontecendo novamente. E eu estava literalmente sem palavras. E ele disse, isso é um sim? Eu disse sim! É claro que é um sim! Porém, nem tudo são flores, né? Em 2023, o povo já começou a especular que por causa das expressões faciais do Ben Affleck, ele não estava muito feliz. O homem tem uma carranca, né? Meu Deus, por isso que ele foi convidado pra fazer o Batman. Nossa, mas ele deve ter um mau humor. Mas um mau humor. E ela é tão plácida, né? Pá! Pá! Um ogro, né, Ben Affleck? Olha! Aí você não sabe se ele está estressado com os paparazzi, com ela. É da nossa conta? Com certeza! Meu filho, você é figura pública. Você só está bem de vida porque a gente te botou lá, tá? E aí fontes falaram que o Ben Affleck estava sofrendo por causa do comportamento de diva da Jennifer Lopez. Estava mais difícil ainda lidar com isso porque ele estava num processo de cura, né? Do alcoolismo. Sem se contar que ele também estava cansado das exigências que ela fazia pra que a casa estivesse sempre em perfeito estado. Abre aspas. Disse uma fonte. Ben quer desacelerar um pouco. Ele precisa disso. Mas não é bem assim que Jennifer faz as coisas. Ela é do tipo tudo ou nada. E tem mais energia que ele. Não, deu pra ver, né? Não tem botão de desligar nela. O cara não merece ser mandado. Merece. Arrastado pra eventos sociais duvidosos. E criticado em cada aspecto minúsculo de seu dia. Mas ele acabou se inscrevendo pra isso quando se casou com Jennifer. Ela é um coelhinho da Duracell que não para por ninguém. E ele tem a vibe de um homem que acabou de voltar de uma longa missão em uma zona de guerra apenas pra ter que lidar com sua casa sendo atingida por um tornado. É o Shrek, né? Ela, Jennifer, quer um homem que a defenda. E que a enfrente. Se você olhar pra seus casamentos fracassados com um garçom e um dançarino. Ela tinha autonomia sobre eles. Ben não apenas diz sim pra ela. Jennifer é uma diva. Mas Ben sabe disso 100%. Ambos são atores e curtem um drama em um palco. Sempre em movimento. É assim que é o relacionamento deles. Nossa, que fonte invejosa. Nossa, doida pra pegar o Ben Affleck. Colocou ele de coitadinho. E ela de cobra. Teve também uma turnê da Jennifer Lopes cancelada. A turnê era This Is Me Now. E foi cancelada no final de maio de 2024. O motivo seria a crise no casamento. E também a baixa de vendas. Não que ela tenha dito que foi por isso. Porque ela também não pode jogar contra ela mesma, né? Mas foram as especulações. Tava a macarca da Beyoncé. Entendeu? Pois é. E aí saiu uma nota da produção oficial. E também uma nota da cantora. Segundo o comunicado feito pela produtora. A turnê foi cancelada pra que ela pudesse passar mais tempo com a família. Abre aspas. Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos. Já a nota dela foi a seguinte. Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado vocês. Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que é absolutamente necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima. Mi gente latino. Mi gente latino. O público no geral, se só pelas expressões do Ben Affleck já foi suficiente para deduzir tanta coisa, Eles começaram a notar que tinha um afastamento acontecendo entre eles. E fazia mais de 40 dias que eles não eram vistos juntos. Aí depois dessa contagem de dias que virou manchete, eles foram vistos juntos na formatura da filha do Ben Affleck. Mas é aquilo, né? Protocolo familiar. Não que a Jennifer Lopez tivesse que estar lá. Mas ela foi. Lembrando que no Met Gala desse ano, ela foi sozinha. E sem perder tempo, a Jiló foi visto também em maio visitando casas novas. Sozinha. Fontes dizem que a Jiló está com dificuldade para lidar com o estresse na vida pessoal e profissional ao mesmo tempo. Que justificaria o cancelamento da turnê. Alguns dizem que, na verdade, eles estão muito atribulados mentalmente, porque eles estão nesse processo de reconciliação. Outros dizem que... Ó, as fontes invejosas, né? Outros dizem que a Jennifer Lopez, dependendo dela, ela nem insiste nesse casamento. Que ela não quer perder tempo. Ah, não tá dando certo? Beijo, esquece que a mãe tá off, ó. Vapo. As questões mais profundas que eu abordei lá no início do vídeo, tem a ver também com o dinheiro, né? Porque são 550 milhões de dólares envolvidos. E isso torna o divórcio ainda mais complicado. E agora, saiu a notícia. Que o mundo não acreditou. A casa dele está à venda. Realmente. Se você quiser comprar, 65 milhões de dólares paga. E ela fica lá em Bel Air, em Los Angeles. Abre aspas. A mansão conta com um campo de golfe, complexo esportivo, 24 banheiros, sala de cinema, ringue de boxe, academia. O espaço total da área é de 1.830 metros quadrados. E a Jennifer Lopes ficou muito chateada porque ela tentou vender a casa do jeito mais discreto, fora do mercado, sigiloso, pra não gerar burburinho e desviar a atenção do fato dela estar vendendo a própria casa. E foi suficiente? Não! Todo mundo tá sabendo da venda. A casa, gente, é belíssima. Meu Deus, olha essa sala de jantar. O closet. Nossa, meu sonho. Um closet que tem tipo uma ilha no meio. Não, o pátio de entrada da casa. O banheiro todo rosinha. Ai, a banheira dourada. Nossa, gente. Esse banheiro aqui é o tamanho do meu apartamento. O quarto é que é até fubanguinho, né? Se você for olhar o resto. Fontes também andam dizendo, eu acho que essa fonte odeia a Jennifer Lopes. Porque falaram assim que ela tá muito preocupada com a imagem dela. Que ela não quer parecer abatida. Que ela quer parecer alegre, contente, etc. Só que isso já tá chegando nos familiares. E quando chega na família, a gente sabe que a fofoca só aumenta, né? Do lado do Ben Affleck, dizem que ele não se importa muito. Porque ele já passou por divórcio. Está acostumado. É aquela coisa, né? Bah. Ó. Bam. Ele fechando a porta. E aí, no Dia dos Pais, que lá nos Estados Unidos é diferente. Que aconteceu em junho. A Jennifer Lopes foi lá e fez até uma homenagem pra ele nos stories. Colocou assim, ai, nosso herói. Feliz Dia dos Pais. Mas, ela também não tá tão apegada assim. Que ela foi passar férias na Itália. E foi sozinha. Num momento mais comer, rezar e amar, sabe? Agora as fontes entram em conflito. Porque recentemente saíram notícias que essa história da Jennifer Lopes não querer lutar pelo casamento. Que ela já tava cansada. Vão movimentar a fila? Diz que é mentira. E que, na verdade, ela tava fula da vida com quem tava jogando lenha na fogueira pra que essa separação acontecesse. E tem nome e endereço. Essa raiva dela. Nessa lista entra a Jennifer Garner, que é ex do Ben Affleck. O Matt Damon, que é amigo dele de infância. E até a mãe do Ben Affleck. A Jennifer Lopes tá achando que esse povo todo se uniu pra fazer a cabeça dele e ficar assim. Vai, termina. Termina. Mulher. Não que você esteja totalmente errada. Porque isso é super comum, né? O Matt Damon, inclusive, estaria muito investido em dar conselhos pro amigo. E segundo o Daily Mail, ele teria avisado o Ben Affleck antes de retomar esse romance. Dizendo que poderia ser perigoso. Disse uma fonte o seguinte. Matt tentou avisar Ben que ele voltou com a J-Law que isso poderia acontecer. E isso é dar ruim. Matt estava lá pra ajudar Ben a se recompor após a primeira separação deles. E sentiu que isso aconteceria novamente. O Matt Damon tem um casamento bem sucedido com a Luciana Barroso desde 2005. São quase 20 anos, né? E o Ben Affleck sempre admirou isso. À medida que as coisas começaram a desmoronar com a J-Law de novo, o Matt Damon disse pro Ben Affleck que apoia qualquer decisão que ele tomar. Mas quer que ele foque no trabalho novamente. Porque o Ben Affleck passou muito tempo focando nos projetos de Jennifer Lopez. Assim como fez na primeira vez que estiveram juntos. E aí o Matt Damon teria perguntado pro Ben Affleck assim. O que que o Jennifer Lopez fez pra sua carreira? Eu achei meio interesseiro, né? Mas enfim. É óbvio que algo precisa mudar. Mas quando o Matt começou a dar conselhos a Ben, ele explodiu totalmente. E parece, gente, que a situação entre os dois só piora. Porque eles completaram dois anos de casamento. Era pra ter uma comemoração romântica. Nem se viram. Ela tava nos Hamptons com a Violet, que é filha dele, de 18 anos. Enquanto que ele foi visto em Los Angeles sem a aliança de casamento. No dedo. O que joga mais lenha ainda na fogueira é que eles já estavam vivendo em casas separadas. Mas quando tem um evento em família, eles se reúnem. Tipo a formatura da Violet. Que a gente viu eles juntinhos novamente. Se você acha que a Jennifer Lopez tá triste com isso. Meu amor. Mulher está em outra. Mulher está vivendo. Ela, inclusive, organizou uma festa temática de aniversário dela. Com o tema de Bridgerton. E os convidados foram vestidos a caráter. Incluindo a mãe dela, né? Que é a Guadalupe Rodrigues. Disse assim. Hoje vai ser um dia ótimo. Feliz sábado pra todos. E de acordo com a revista. Jennifer Lopez teve um ótimo final de semana. Entre amigos e família. E estava de bom humor. E o Ben Affleck foi fora da festa. Eu fico pensando assim. O divórcio vem. E ele pode vir a qualquer momento. Você acha que eles vão conseguir arrastar essa história por mais tempo, gente? Antes de assumir o fim por completo. E eu espero que dessa vez seja definitivo, né? Porque, nossa, vai e volta, vai e volta. E casa e junta família. E aí junta fortuna. Não é à toa, né? Que eles estão protelando ao máximo. Pra ver se vai ter divórcio mesmo ou não. Aliás, quando vai ser o divórcio, né? Porque, pra mim... Esse relacionamento já está on the floor. No mais, meu cristal, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado também aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, 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 tchau.